Música Bem vindos a mais uma videoaula com a ProfiDai Casamento das cores Uma vez o amarelo, o azul e o vermelho Cada um morava numa casa E nenhum deles se conversavam Porque eles se achavam muito diferentes dos outros Cada um tinha um temperamento diferente O azul era muito solitário e frio O amarelo era criativo e ficava na sua casa pintando quadros O vermelho, apesar de ser muito alegre e divertido Tinha acabado de se mudar E estava com vergonha de bater na casa dos outros dois Certo dia, o vermelho, cansado do tédio de não ter ninguém para conversar Saiu da sua casa para ver as flores do jardim Ao sair, o vermelho percebeu Três meninas que conversavam ao lado de sua casa E resolveu fazer amizade Elas se chamavam Ana Vermelha, Rita Amarela e Bia Azul Vermelho ficou logo amigo das três Amarelo e Azul ouviram as conversas E saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo E logo todos ficaram grandes amigos E com o passar do tempo ficaram adultos Se apaixonando O azul, o azul então casou com a Ana Vermelha O vermelho casou com a Rita Amarela E o amarelo casou com a Bia Azul E eles todos viviam muito felizes E adivinha só O azul e a Ana Vermelha tiveram um lindo bebê Que se chamava Roxo Vermelho e Rita Amarela tiveram um lindo bebê E deram o nome de laranja Amarelo e Bia Azul Também tiveram um bebê Seu nome era Verde Um menino querido que adorava a natureza E corria com todos os seus amigos Roxo e laranja Assim então Todas as cores tinham uma linda família E eram muito felizes Agora que vocês já conhecem a história É hora de conhecer a família das cores Primárias e secundárias As cores primárias são Vermelho, azul e amarelo Misturando as cores primárias Conseguimos obter diferentes cores E damos a elas o nome de cores secundárias Misturando o azul com o amarelo Temos o verde Misturando o vermelho com o azul Temos o roxo Misturando o amarelo com o vermelho Temos o laranja O resultado dessas misturas São as cores secundárias Verde, roxo e laranja Boa tarde Gostaram da história das cores? Gostamos Tu gostou? Gostei Do casamento das cores? Sim E o que a gente vai fazer na aula hoje? Misturar as cores Vamos misturar as cores? Então vamos lá? Vamos Vamos Amarelo com o vermelho da laranja O amarelo com o vermelho da laranja Misturando dá pra ver Uma cor aparecer O amarelo com o vermelho da laranja O azul com o amarelo da verde O azul com o amarelo da verde Misturando dá pra ver Uma cor aparecer O azul com o amarelo da verde O azul com o vermelho da roxo O azul com o vermelho da roxo Misturando dá pra ver Misturando dá pra ver Uma cor aparecer O azul com o vermelho da roxo Misturando dá pra ver Uma cor aparecer Lá, 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 lá Gostaram da nossa experiência das cores? Gostamos! Então agora vocês em casa Vocês vão pegar tinta E outra dica Pode ser com massinha de modelar também Vocês podem usar massinha Pra misturar as cores Misturem as cores Postem lá no nosso grupo Que a profe quer dar uma olhada Na experiência de vocês também Tá bom? Tchau! Até a nossa próxima videoaula E depois eu vou Tchau, dá tchau Minha escobinha Deve ser nada Brincar com a minha mamãezinha Então dá tchau E eu sou a filhinha dela Então dá tchau, Rubrão Tchau, Rubrão